Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow e hoje com um vídeo sensacional para mostrar para vocês. Pessoal, Light DeFi, projeto fantástico e finalmente vai iniciar aí a construção da usina da Light DeFi. Então se você não conhece esse projeto ainda, eu vou estar deixando os links na descrição, já fiz vídeo review também e aí você vai encontrar todas as informações de forma detalhada sobre o projeto. Você que já é holder, por exemplo, já conhece o projeto, de repente vale aí garantir mais um DCA porque esse token pode valorizar muito esse ano. E você que não é holder ainda, faz análise e já garante uns tokens. Bom, Brilha com Light DeFi é um dos maiores projetos de criptomoedas e ele é um projeto relativamente novo, com poucos anos aí de jornada, mas está alcançando algo aí fantástico. Para quem não conhece, a Brilha com Light DeFi une blockchain, criptomoedas, energia solar, tudo num único projeto. E como parte importante do processo da Light DeFi, eles vão construir aí a sua primeira usina. Eu vou estar deixando os links na descrição, inclusive eu já fiz review, né? Como eu disse, entrando em detalhes do projeto, você que não conhece, é só jogar aí no YouTube ShadowCrypto Light DeFi que você vai encontrar o vídeo onde eu detalho para vocês, tim-tim por tim-tim sobre o projeto. Porque nesse vídeo eu quero entrar em detalhes aqui mais sobre essas atualizações e novidades, tá? Vocês estão vendo o site da Light DeFi aqui no fundo da tela. Eu quero abrir para vocês aqui o X da Light DeFi e ter um vídeo muito interessante, tá bom? Vamos colocar aqui para vocês verem. Então, nesse vídeo, mostra aqui a localização do terreno deles, que eles adquiriram aí para criar essa usina fotovoltaica. E assim, é um terreno gigantesco. E isso aqui já foi algo muito interessante, tá? 12 de dezembro de 2023, terreno. E agora, eles já compraram, por exemplo, as placas solares. Agora, vai começar a construção. O terreno está pronto. Vocês estão vendo até aqui passando o trator e tal. Então, foi feito já aí o nivelamento, tudo o que precisava. Investimento inicial. 200 mil dólares. Somente aqui, ó. Para começar. 1 milhão de reais. Então, quem acompanha o projeto do começo, sabe que não é algo barato. Demora para ser construído. É burocrático, porque precisa ser tudo dentro das regulamentações. Mas é algo totalmente possível. E a Light DeFi está finalmente entregando aí a parte física do projeto. A gente já tem a blockchain, a tokenização, a parte digital. E muita coisa também já física do projeto. Já teve eventos. E agora, eles estão criando a usina solar aí. Que é um pilar importantíssimo para a Light DeFi. E a Light DeFi não é voltada somente para a energia solar, mas para a energia sustentável no modo geral. Então, olha aí que interessante. Aqui a gente tem o terreno. Esse vídeo aqui mostra a imagem aérea do terreno. Que é, diga-se de passagem, um pedaço enorme aí de terra. E não só isso. Conforme a gente dá uma olhada aqui nas redes, no X, no grupo do Telegram, a gente encontra também algumas outras informações. Vamos entrar aqui no grupo do Telegram. Lembrando, vou deixar esse link aqui do grupo do Telegram também na descrição, se você ainda não faz parte. Mas eles postam aqui todas as atualizações sobre a construção da usina. Chegada aí dos equipamentos da usina fotovoltaica. Então, você já vê aqui os painéis solares sendo entregues aí para fazer a construção. E lembrando, isso aqui é um equipamento absurdo de caro. Se você já pesquisou, por exemplo, para pôr em uma casa, sei lá, pouquíssimas placas, já tem um valor elevado. Agora, imagina criar uma usina fotovoltaica gigante, como a gente está vendo aqui na Light DeFi. Isso aqui é a história sendo construída. É o primeiro projeto que une blockchain, tokenização ao mundo real. E realmente está entregando aquilo que está atrelado ao projeto. Negociação e compra de equipamentos. Isso aqui já está um pouquinho mais antigo, tá? Isso aqui foi a negociação e compra dos equipamentos. E agora, aqui, só um deu do terreno, ou seja, fez toda a análise, terraplanagem, etc. Tudo isso aqui são gastos, pessoal. Muita gente pode olhar assim e falar, cara, mas por que demora tanto para construir uma usina dessa? Primeiro, é caro, você precisa de um bom terreno. Como eu falei, é burocrático. O terreno tem que ser terraplanado, tem que ser verificado, tem que fazer... Cara, tem que chamar engenheiro, uma equipe completa, só para deixar o terreno pronto. Depois disso, compra de material, construir a usina leva tempo, mas é possível e estão fazendo isso. Então, negociação e compra de equipamentos feita, o terreno totalmente pronto ali para iniciar a construção. Além das questões burocráticas, licenças, tudo o que precisa já foi feito. E agora, finalmente, painéis solares estão lá para a construção dessa usina. Então, se você não está posicionado, cara, veja a possibilidade de garantir uns tokens. Se você já está posicionado, veja a possibilidade de fazer um preço médio ainda melhor. Então, a gente vê aqui, conforme as notícias vão circulando, vão ganhando mais visibilidade, o token em si também valoriza muito. Cara, nos últimos dias aí, uma valorização absurda de 30%. Três anos de selic em apenas cinco dias, uma semana, mais ou menos. Isso aqui é surreal, é um projeto gigantesco. 251 mil dólares de liquidez aqui na PancakeSwap, além de que já está listado em grandes corretoras. É um projeto realmente gigante. Então, não vamos ficar de fora e garantir nossos tokens. Pessoal, é importantíssimo entrar aqui nos grupos do Telegram. Tem um canal de anúncios, o canal aqui também da comunidade. E é bem interessante, porque é o seguinte. Eles já fizeram, por exemplo, o pedido da CEMIG para ligar a usina rede elétrica. Também, como a gente já viu do terreno. Então, é um processo devidamente demorado. Mas eles estão fazendo aí da forma melhor possível, entregando tudo aquilo que o projeto prometeu oferecer. Light DeFi, muito top. Não só isso. Token pode valorizar muito. Então, você não conhece? Dá uma olhada. Os links estão na descrição. Você que já conhece, dá uma olhada. Você que já é holder, de repente, garante mais tokens, porque vai valorizar muito. Esse projeto aqui pode ser um dos melhores projetos desse ano. Então, não vamos ficar de fora. E pessoal, antes de finalizar o vídeo aqui, para deixar bem claras as informações. Essa ligação com a CEMIG, né, leva tempo. Assim como eu falei, tem diversas partes do projeto que levam um determinado tempo. Muitas vezes, está fora do alcance, por exemplo, da equipe da Light. Mas o que pode ser feito, já está sendo feito. Aí, com licenças, com tudo pronto, o projeto vai decolar. Lembrando também, que a usina não será somente uma usina. Mas também vai ser um laboratório de pesquisas em blockchain. Isso aqui é fantástico. O projeto está sendo inovador. Ele, desde a sua proposta, foi inovador. Tem crescido. Tem entregado as coisas aí. Tem investido muito. Ao longo desse vídeo, a gente viu aqui alguns valores. Então, é isso aí. Pessoal, eu vou deixar os links na descrição para você separar um tempo, conhecer o projeto. E para você que já conhece, não perde a oportunidade. Porque o potencial de valorização é gigantesco e vai acontecer muita coisa. Esse projeto vai abalar o mercado. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. A gente se vê na próxima e valeu!